Música Vejo a natureza proclamar Que no mundo existe um Criador Tudo aqui na vida faz lembrar Como é tão sublime o seu amor E de pelo mundo anunciar Que da morte eu já triunfei Trouxe salvação para vos dar Breve para mim vos levarei Como é tão lindo a glória que lhe dá A vida que não finda Em breve irei pra lá Como é tão lindo a glória que lhe dá A vida que não finda Em breve irei pra lá Vinde, ó benditos de meu Pai Vinde nos meus braços descansar Que daqui tirar-vos ninguém vai Eu vos preparei um bom lugar Quando esta jornada eu terminar Vou juntar minha grande multidão Com meu bom Jesus me encontrar Ele receber o galardão Como é tão lindo a glória que lhe dá A vida que não finda Em breve irei pra lá Como é tão lindo a glória que lhe dá A vida que não finda Em breve irei pra lá Como é tão lindo a glória que lhe dá A vida que não finda Em breve irei pra lá Como é tão lindo a glória que lhe dá A vida que não finda Em breve irei pra lá